Aí você chega no seu fornecedor e faz o pedido de uma tela, só que daí ele te pergunta se você quer a paralela, a Incel ou a original China ou até mesmo a OLED. E agora, qual que você deve escolher? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje pessoal, a gente vai estar falando sobre qual é a diferença de uma tela original para uma tela OLED, para uma tela Incel e para uma tela paralela também, passo a passo explicando certinho aqui para vocês, bacana? Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que vem trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar enrolando, vamos logo começar aqui. Pessoal, aqui a gente tem praticamente quatro tipos de tela. A primeira é uma original nacional. A segunda é uma tela OLED que também é conhecida como original China em alguns lugares. Depois disso, a gente tem aqui uma Incel com aro e a gente tem uma Incel sem aro. Renan, e a paralela? Bom, até o final desse vídeo eu vou estar te explicando e você vai entender, bacana? Bom, primeiro aqui, vamos estar começando falando um pouquinho sobre a tela Incel aqui. Pessoal, a tela Incel, normalmente, a maior diferença que ela vai ter, principalmente nos aparelhos mais novos, é que a qualidade aqui de montagem dela acaba sendo um pouquinho pior. Por quê? Porque se a gente olhar, o display dela é um display um pouquinho mais grosso. Olha só, esse display, normalmente, ele vai ser sempre mais grosso e ele não vai encaixar bem no aparelho. E para a gente fazer a troca, normalmente a gente tem que descolar uma tela daqui. Olha só, eu venho aqui, retiro essa tela e colar outra no lugar. Só que como o display dela é um pouquinho mais grosso, a tela não costuma ficar bem colada. Então, quando a gente tenta colocá-la, é bem normal a tela acabar quebrando também. Além disso, a nossa Incel tem uma qualidade de brilho e de touch um pouquinho diferente da tela original. Por exemplo, na nossa tela original, o brilho vai ser bem vívido e o branco vai ser bem branco também. Já na nossa tela Incel, é normal que o brilho seja menos vívido. Por exemplo, um roxo, ele não vai sair tão roxo assim. Um azul também não vai sair tão azul assim. Ainda assim, você consegue ver que é um azul, mas não tem tanta qualidade de cor. Além de que, no caso, a gente não tem uma qualidade muito boa de touch. Como assim, Renan? Olha só, em uma tela original, você pode dar só um toquinho e deslizar. Enquanto que numa tela Incel aqui, você vai ter que tocar com um pouquinho mais de força e deslizar. Lembrando, pessoal, que isso daqui não é algo assim tão notável no dia a dia. Porque como a gente usa o aparelho todo dia, é só quem usa toda hora mesmo que vai notar uma diferença assim. Mas se você pegou pela primeira vez, não vai ser algo assim tão assustador e você consegue usar o aparelho tranquilamente. Mas é válido entender que a peça Incel aqui, ela tem uma qualidade bem inferior em comparação com as outras. Ou seja, o display dela é mais grosso, a qualidade de brilho e de touch também. E também tem mais uma coisa que são os sensores. Como assim? Se a gente olhar aqui em cima, a gente tem um sensor de luminosidade e proximidade. A gente tem mais um sensorzinho aqui e a gente tem a nossa câmera. Esses sensores aqui, que a gente está vendo de buraco, isso daqui é somente enfeite. Como assim, Renan? Olha só, se eu pegar aqui meu celular e colocar na lanterna dele e bater a luz daqui para cá, a gente vai ver que a luz passa na parte da câmera. Mas na parte do sensor, olha só, ela não passa. Olha só, desse lado aqui também não passa. Enquanto que se eu pegar uma tela original aqui e olhar aqui, olha só, a luz passou no sensor, passou na câmera e passou no último sensor também. Então nesse caso aqui, a gente já consegue saber que se a gente instalar essa tela aqui, alguns sensores não vão funcionar. Assim como o sensor de biometria aqui embaixo, olha só. Aqui eu tenho o sensor que ele é digital, olha só. A luz aqui, deixa eu ver se eu consigo passar ela. Olha lá, passando ali, bacana. Agora se eu pegar esse aqui, a gente nem tem o buraco, então nem adianta eu colocar a luz aqui, que a gente sabe que não vai passar. Então aqui, só para ficar claro para vocês, a tela em céu é como se fosse um quebra galho para o cliente. Se o cliente não quer gastar muito dinheiro, a gente pode oferecer aqui, olha, uma tela um pouquinho mais barata. No entanto, você tem que saber como aplicar essa tela, porque senão você pode ter prejuízo. Ah Renan, mas eu não sei como aplicar uma tela paralela ou uma tela em céu. Pessoal, aqui no canal eu já ensino passo a passo, eu tenho um vídeo onde eu mostro passo a passo como eu faço para aplicar. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você. Bom, dito isso pessoal, essa daqui, olha, ela é a em céu. A nossa paralela, ela é um pouquinho pior que a em céu. Nossa Renan, mas tem como ser pior que isso? Sim pessoal, tem como ser pior que isso? A nossa paralela, normalmente, ela vai ter menos qualidade de touch, menos qualidade de brilho e também ela vai ter o display mais grosso aqui do que a em céu. Ou seja, ela consegue ser um pouco pior ainda que a em céu. Por isso, eu não recomendo que você trabalhe com peça paralela, porque ela costuma dar bastante defeito, legal? Bom, dito isso, agora a gente já falou sobre a em céu e vamos ver qual que é a qualidade de brilho da nossa peça em céu aqui, vamos lá? Olha só, vou abrir aqui, deixa eu tirar esse flex aqui. Só um minutinho, vou estar montando aqui, enquanto eu monto vou estar acelerando para que não fique longo demais para vocês. Pessoal, vou interromper aqui o vídeo de vocês rapidinho, só para dar um aviso muito importante. Eu sei que muita gente aqui vai me perguntar qual que é o meu fornecedor de peças, ou seja, onde eu compro as peças que eu uso aqui. Pessoal, as peças que eu uso na minha bancada, eu compro com a Continental Distribuidora. Inclusive, eles enviam para todo o Brasil e caso você queira comprar com eles, eu vou deixar o contato deles bem aqui para você, bacana? Bom, dito isso, continue aí com o vídeo, espero que você goste e vamos lá. Olha só pessoal, coloquei aqui, vou ligar o aparelho, acendeu, vocês conseguem ver aqui o brilho. Olha só, o meu brilho aqui, deixa eu colocar o flex aqui que ele tem que fazer o aterramento. Olha só, aumentei o brilho no máximo, esse aqui é o máximo do meu brilho. Olha só, com esse brilho, se eu sair num sol muito forte, eu não vou conseguir enxergar tão bem a minha tela. Entretanto, eu consigo utilizar aqui, olha só, o brilho adaptável, ele está funcionando legal aqui, bacana, olha só, bacana. O touch aqui, ele está pegando certinho também, então aqui está bem bacana para mim. Mas no caso, essa tela é aquilo que eu falei para vocês, o touch dela não tem uma qualidade tão bom. Olha só, deu uma enroscadinha aqui, às vezes eu puxo e ela não vem, às vezes eu mando e ela não vai. Ela deu um toquezinho aqui sozinho, que a gente viu agora, não era meu dedo não. Então aqui a gente consegue ver que tem uma coisa estranha e também o brilho, olha só, presta bem atenção nesse roxo. Aqui, ele está bem rosa e o roxo aqui de baixo, ele está quase preto, olha só. Então a qualidade de brilho aqui, não é uma qualidade tão satisfatória assim, mas para quem não é muito exigente, consegue usar tranquilamente, bacana. Bom, dito isso agora, vamos estar falando sobre a nossa tela Incel com aro. Renan, qual que é a diferença da Incel com aro para a Incel sem aro? Pessoal, na teoria, a diferença é a seguinte, a Incel com aro, a única diferença dela é que ela viria com o aro instalado. Vocês lembram que eu expliquei para vocês que na Incel, deixa eu colocar isso aqui certinho, para conseguir mostrar também o brilho dela para vocês. Vocês lembram que eu falei para vocês que na Incel sem aro aqui, a gente tem uma dificuldade para instalar por conta da grossura do LCD? Bom, na Incel com aro, a gente não tem esse problema, por quê? Porque ela já vem instaladinha aqui, então olha só, não tem o risco de você quebrar ela instalando no aparelho, o que já é um ponto muito positivo. Entretanto, de restante, ela tem praticamente a mesma coisa, os sensores aqui, eles não vêm também. Olha só, vou pegar a lanterna, vou abrir aqui minha placa, só um minutinho, abrir para cá e olha só, aqui na câmera pega certinho, no sensor ali não pega e no outro sensor também não pega. Então a gente não vai funcionar os sensores aqui embaixo. O sensor de biometria aqui também não tem, então também não vai funcionar. Se eu pegar aqui uma chave, deixa eu pegar aqui, acho que essa daqui vai dar, vou abrir aqui e vou tirar o meu sensor de biometria daqui. Olha só, retirei aqui e eu vou jogar uma luz lá embaixo, olha só, não aparece lá, a gente consegue ver, não vaza a luz, a lanterna está ligada ali e não vaza. Então aqui também não ia funcionar o meu sensor de biometria e nem os sensores da parte de cima aqui, bacana. Agora vamos estar verificando a nossa qualidade de brilho e de touch aqui, olha só. Deixa eu ligar aqui. Prontinho. Na prática, pessoal, a qualidade de brilho e de touch de uma peça em céu com aro costuma ser um pouquinho melhor do que uma peça sem aro. Vou aumentar aqui esse brilho. Olha só, aqui a gente consegue ver que o nosso brilho está mais vívido, olha só. Está um pouquinho melhor aqui, o nosso roxo aqui está um pouquinho menos rosa, olha só. Deixa eu voltar aqui. Esse roxo que estava preto na outra tela, deixa eu mostrar bem para vocês, ele está um pouquinho mais roxo aqui, olha só. A qualidade aqui de touch, ele costuma ser um pouquinho melhor e o nosso branco, ele também é um branco bem bacana aqui. Então se eu sair com essa tela aqui, com um sol bem forte, eu não vou ter tanta dificuldade quanto eu teria com essa daqui para eu conseguir enxergar. Por quê? Porque a qualidade de brilho e de touch costuma ser um pouquinho melhor, bacana. Então é só essa diferença que a gente tem da em céu com aro para a em céu sem aro no caso. Agora vamos falar aqui sobre as últimas duas peças que a gente tem. Uma que é a OLED, conhecida como original China, e a outra que é uma original nacional aqui. Renan, o que é a OLED conhecida como original China? Pessoal, a OLED é uma peça que se aproxima bastante da peça original. Por isso, em muitos lugares aqui do Brasil, ela é conhecida também como peça original China. No entanto, existem alguns lugares que a peça original China e a peça OLED, elas não são a mesma peça. Pode ser que no caso a original China, ela seja um pouquinho assim, pior do que a OLED aqui. Por quê? Porque ela vai ser feita de um outro material. Então caso o seu fornecedor, ele te ofereça a original China e a OLED, saiba que a OLED vai ser melhor do que a original China no caso, bacana. Bom, lembrando também pessoal que nem todo aparelho, ele vai ter a opção de OLED aqui. Tem aparelho que só tem a opção de original China e você pode trabalhar com ele porque também vai ser muito bom, bacana. Mas bom, dito isso, a nossa peça OLED, ela vai se aproximar bastante aqui da qualidade da original nacional. A gente já vai falar sobre essa daqui, mas essa daqui, ela vai ter qualidade de touch boa, ela vai ter uma qualidade de brilho boa. As cores aqui, elas vão ser bem vívidas, então o roxo vai ser roxo, o azul vai ser bem azul, o verde vai ser bem verde, entre outras coisas. A qualidade aqui de brilho, caso você saia no sol, você consegue ver sem problema, ela funciona bacana. E os sensores, eles também funcionam. Vocês lembram que nessas aqui, os sensores, eles eram tampados? Se eu pegar essa daqui, a gente vai ver que o sensor de biometria, olha só lá embaixo, ele não é tampado. Olha só, eu consigo ver a luz. E nos sensores aqui de cima, olha a câmera, o sensor do lado, bacana. E esse sensor aqui, também. Então aqui, todos os meus sensores, eles vão funcionar nessa peça. Então essa daqui, é a peça que mais se aproxima da peça original. Se eu pegar aqui, para a gente comparar a qualidade de brilho, vamos lá. Vou desconectar esse flex aqui, eu conecto ali de novo daí. Certinho. Conectei aqui, prontinho, e vou ligar. Olha só pessoal, aqui ó, a gente consegue notar, deixa eu tirar isso aqui, a gente consegue notar que o nosso rosa, ele está muito mais bonito do que ele estava antes. Dependendo do movimento que eu faço aqui, não fica tão nítido para vocês. Deixa só eu ligar a tela e tirar daqui. Então olha só, aqui a gente consegue ver que o nosso rosa, prestem bem atenção, quem quiser, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão notar uma grande diferença entre a tela em céu sem aro e a tela aqui, OLED. Por quê? Porque a qualidade de brilho, a qualidade de imagem aqui, fica bem mais vívido nesse tipo de tela aqui. Olha só, olha o nosso roxo aqui, bem roxinho, o rosa bem rosinha, o branco aqui, bem mais branco, é um branco mais vívido, é um branco que a gente consegue ver melhor. Então essa tela aqui pessoal, ela é uma tela muito, mas muito boa mesmo. No entanto, a nossa em céu com aro não fica tão atrás dessa daqui. Então se você está começando a trabalhar agora e assim, quer começar a ganhar clientes, trabalhar com a em céu com aro também é muito bom. Mas você tem que lembrar que aqui ó, o sensor ele não vai funcionar, porque ela não tem a parte de passar o sensor ali, bacana? Bom, dito isso, essa daqui é a nossa OLED, também conhecida como Original China. Ah Renan, mas eu posso trabalhar somente com a OLED se eu quiser? Com certeza pessoal, inclusive aqui na minha loja, eu só trabalho com a OLED. Por quê? Porque ela funciona todos os sensores e ela não tem muito trabalho para aplicar. Já a nossa em céu sem aro aqui ó, é um trabalho danado para aplicar, é uma peça que dá muito defeito e é uma peça também que costuma quebrar muito fácil durante a aplicação. Então assim, eu não gosto de trabalhar com essa. Renan, eu quero trabalhar com essa ou eu já trabalho com essa? Pessoal, sem problema nenhum, tá ok? Isso daqui é somente a minha opinião. Se você gosta dessa peça, continua trabalhando com ela, não tem problema com isso. Legal? Mas bom, dito isso agora, vamos estar falando aqui ó, da diferença para a nossa frontal Original Nacional. Renan, o que é Original Nacional? Pessoal, Original Nacional normalmente vai ser a peça retirada do aparelho. Como assim? Essa daqui ó, ela é uma peça original de fábrica, ela veio da Samsung no caso. Então essa peça, ela é, você não encontra para comprar. Infelizmente a gente que é lojista, a Samsung, ela não vende peça para a gente. Então para a gente conseguir aqui ó, uma peça dessa, é somente comprando o aparelho e retirando a tela, ou comprando de um fornecedor que tem essa tela retirada. Ou seja, eles desmontam o aparelho e eles retiram somente essa peça aqui ó, originalzinha, para vender para a gente. Ah Renan, vale a pena comprar essa peça? Pessoal, na grande maioria das vezes, não vale a pena. Por quê? Porque essa peça, ela é extremamente cara. Na verdade aqui ó, a nossa incel, ela tende a ser bem barata. A nossa incel com aro, ela tem um preço intermediário. A nossa OLED costuma ser um pouco cara. E a nossa Original Nacional vai custar um molho da cara. Então na maioria das vezes, não vai valer a pena trabalhar com essa peça aqui. Mas ainda assim, é minha obrigação mostrar para você, para que você conheça essa peça também. Bacana? Ah Renan, mas tem muita diferença da OLED para a Original Nacional? Pessoal, não tem tanta diferença. A gente vai ver aqui agora, os sensores ó, eles também vêm, olha só. Vem certinho aqui ó, como eu já mostrei para vocês. Aqui embaixo também, olha só, bacana. E a nossa qualidade de brilho de touch e também de imagem aqui, a gente vai notar que não tem tanta diferença assim não, vamos lá. Deixa eu conectar aqui. Conectei, bacana. Olha só, a gente consegue notar ó, que a maior diferença aqui... Deixa eu acender certinho. Ah tá, desconectou aqui embaixo. Aí não tem nem como né. Aí, conectei aqui. Acho que agora aqui ó, talvez, ele não tenha conseguido, o software não tenha conseguido compreender a tela. Ah, compreendeu agora. Olha só, bacana. Deixa eu voltar aqui. Olha só, então aqui ó, a nossa maior diferença pessoal, é que a nossa cor, ela é um pouquinho mais suave. Antes a gente viu ó, que nessa peça aqui ó, a OLED, o rosa, ele estava um pouquinho mais forte. Agora aqui ó, ele está um pouquinho mais suave. Ele não está apagado, igual ele era na Excel. Mas ele está um pouquinho mais suave no caso. O roxo também ó. E o nosso branco ó, ele também ó, é um pouquinho mais suave. Olha só, a gente consegue ver ó, em qualquer ângulo aqui ó. Então é por isso que no caso, a nossa original retirada, ela costuma ser um pouquinho melhor. Mas não quer dizer pessoal, que seja algo assim, muito, mas muito, mas muito absurdo não. A maior diferença que a gente vai sentir aqui ó, da original nacional, para a nossa tela OLED, é a qualidade de touch. Por quê? Porque a tela aqui ó, a original nacional, ela tem um touch excelente pessoal. Não existe touch igual da original nacional. Não tem jeito, tá ok? Ela é muito boa mesmo, mas não é algo assim absurdo que o cliente vai notar, caso você coloque uma OLED para ele. Bom, dito isso pessoal, é praticamente essas as três diferenças assim, mais gritantes que a gente tem. Vai ser qualidade de brilho, qualidade de touch e qualidade de imagem também, de tela para tela. Lembrando aqui ó, que na Excel com a Excel sem aro no caso e a paralela, o display ele vai ser bem grosso, o que dificulta bastante a nossa instalação. Mas se você já sabe instalar e você gosta desse tipo de peça, você pode continuar trabalhando sem problema nenhum, bacana? Bom, dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero também que ele tenha ficado bem explicado. Agora eu te vejo no próximo e tchau, tchau!